E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre apostas em escanteios. O que é que você precisa saber antes de apostar nesse mercado, beleza? Vem acontecendo algumas coisas aí que é muito importante você ter em mente antes de sair colocando dinheiro em apostas em escanteios. Então, antes de eu passar o conteúdo pra vocês, se esse conteúdo faz sentido, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? Então, vamos lá. Virou comum os apostadores iniciantes, quem tá entrando no mundo das apostas, começar pelo mercado de escanteios. Isso não era comum há algum tempo atrás. Pra quem não sabe, eu fui o primeiro apostador a bater 100 mil seguidores no YouTube. Então, quando tudo isso aqui era mato, eu já tinha mais de 100 mil seguidores. Eu aposto desde 2015, crio conteúdo desde 2016, vou completar 6 anos de apostas esportivas e eu vi o mercado evoluindo ao longo do tempo, né? Inclusive, eu evoluí bastante ao longo do tempo e a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento porque as casas e apostas estão sempre se atualizando também, então a gente precisa se atualizar. E o mercado de escanteios, ele era um mercado muito, que existia muito preconceito. As pessoas que já tinham uma certa vivência dentro das apostas, as pessoas que já tinham uma certa experiência, cara, elas abominavam o mercado de escanteios e hoje a realidade é completamente diferente. O cara tá entrando nas apostas, ele já começa a ver conteúdo sobre escanteios, ele já começa a saber, primeiramente, sobre escanteios do que o handicap asiático. O cara sabe mais sobre escanteios do que o mercado de gols, por exemplo, sobre as linhas asiáticas de gol, de over e under. O que é que é um 3.75 gols? O cara sabe o que é 3.75 cantos e tem dúvidas sobre o mercado de gols, pra vocês terem noção. E o que é que vocês precisam ter em mente, né? Isso é muito bacana a gente ver essa evolução dos mercados de escanteios, essa informação que a gente tá tendo, até porque buscar ver quem é um time que vence um jogo é meio complicado em algumas situações, né? Às vezes acontecem zebras, às vezes acontecem goleadas, jogos que fogem do padrão. Primeiro do campeonato não consegue vencer o último time, a gente viu aí o Atlético Mineiro em duas partidas. A Chapecoense fez a pior campanha da história dos pontos corridos e ainda assim não perdeu para o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, que teve uma campanha espetacular. Então, situações como essa acontecem com frequência. Só que o cara que aposta em escanteios, ele tenta se proteger desse tipo de situação, né? Ele define um padrão, um método ali e acaba apostando em cantos. Ele tá pouco se lixando, se vai dar zebra, se o favorito vai ganhar ou golear. Claro que durante a partida ele tá sempre ligado ali nas estatísticas que são favoráveis. Então, se um favorito tá perdendo, então um jogo com um cenário bom para cantos. E assim vai, né? Mas, hoje, com toda essa febre do mercado de escanteios e tantos iniciantes apostando neles, cara, hoje é o mercado mais vulnerável para ter fixe. Hoje é o mercado mais vulnerável para a gente ver resultado comprado. Não é comum vermos isso acontecer, não é sempre que acontece, mas quando você vai para campeonatos menores, campeonatos de times sem muita expressão, jogos que às vezes nem são televisionados, esse tipo de coisa. E principalmente nesse período de pandemia, onde os times e os jogadores sofreram muito financeiramente, nós tivemos muitos casos suspeitos de escanteios em campeonatos estaduais, competições regionais, competições de base, onde o número de escanteios era muito alto ou muito baixo, né? Escanteios que goleiro cobrando tira de meta e chutando para ser escanteio. Então, acontecia muito isso. O cara perde dinheiro à toa, né? Acaba caindo numa fixe, acaba caindo num jogo comprado, acaba caindo num jogo como esse e acaba perdendo dinheiro à toa. Então, cuidado quando você for apostar em escanteios, porque está acontecendo muito isso. Está tendo muito jogo suspeito. E aí, quando acontece um jogo suspeito, você acaba perdendo dinheiro. Quando você não perde nas apostas, se você ganha muito, a casa de apostas que cobre escanteio, a Bet365, por exemplo, cara, ela vê que um jogo é suspeito e você ganhou naquele jogo, ela vai lá e corta você. Ela vai lá e o lucro que você tinha, ela pega de volta, né? Ela cancela as apostas que você fez. Acontece muito isso, ou até limita a sua conta. Então, cuidado com esses campeonatos menores, porque está rolando muito suspeito. Era esse recado que eu queria deixar para você, né? Que aposta em escanteios é uma coisa que está sendo muito comum, mas muita gente não está se atentando a isso. E depois vem reclamar. Ah, tal casa de aposta. Eu ganhei a aposta, mas eles cancelaram, eles anularam. Esse tipo de coisa. Ah, minha conta foi limitada. Enquanto vem, você está fazendo essas coisas. Então, não tem do que reclamar. Se você faz isso, uma hora ou outra vai chegar para você também e você vai acabar se prejudicando, beleza? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se tem alguma experiência para agregar esse conteúdo, deixe aqui nos comentários. Se você ganha dinheiro com escanteios, se você está perdendo dinheiro com escanteios, se você já caiu numa fixe ad, se você já viu um jogo suspeito, onde você ganhou e a casa de aposta pegou de volta. Deixa aí nos comentários para que a gente possa estar debatendo e possa ajudar outras pessoas, beleza? É isso. Tamo junto. Se ainda não tem conta na 8xbet, que é a casa que eu utilizo, o link para as caras já está na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo do canal.